E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma retexturização feito pelo Ryzen. Vou pronunciar Ryzen, eu não sei qual que é a pronúncia, mas está aí. A nova casa do Big Smoke, ao estilo do projeto Insane. Então temos aqui a casa do Big Smoke. Smoke, quando você fizer as missões vai fazer com essa casa aqui de boa. E totalmente retexturizada, em alta definição. Como vocês podem ver as texturas estão bem realistas. A cortina também, madeira, tudo. A grama aqui no chão ficou bacaninha também. Aqui os pisos cimentados, contém rachaduras e buracos. Então vai ter novas estruturas 3D também. Texturização aqui da madeira no chão está muito realista. As paredes rachadas, olha que realismo que ficou. As paredes, parece que está bem real mesmo. Bem puxado para a realidade. A porta é do jogo mesmo, original. Então estou mantendo o jogo original só para mostrar o que é modificado. Olha a janela, olha o vidro da janela como está, parece que vai refletir alguma coisa, né? Mas é a textura, a cortina, paredes rachadas e tudo mais. E está perfeita, tem um lixo novo aqui. Um lixozinho bacaninha. Olha aqui o piso de estacionar o veículo. Olha só, por cima da grama você vê que tem um relevo na estrutura, como se fosse placas de cimento aqui por cima. Está até rachada aqui, está crescendo as gramas nos buracos. Ficou bem legal mesmo, bem realista essa graminha também, ficou bacana. A grama só sai dos buraquinhos aqui que ele colocou, vai ficar bem legal. Olha aqui as texturas na parede. Não é de repetir, é uma textura inteiriça aqui, bem bacana. Até o ar-condicionador ali em cima está retexturizado em alta definição. As portas aqui, detalhe na janela. Bem realista, aqui a coluna ali. E dentro da garagem também aqui, com a nova texturização em alta definição, em HD. Então esse tipo de trabalho, bacana. Aqui, sujeiras aqui no piso, olhos, manchada. O grama novo aqui, bem ao estilo de GTA V, né. Então está aí, mais uma texturização. 100% compatível com o mod Loader. Você pode adicionar junto com o novo Beco, que eu já postei no vídeo anterior, que é dele também, desse Ryzen. Então tudo que ele estiver fazendo assim, ao estilo do projeto Insanity, eu vou compartilhar. Até o telhado aqui, com aquelas manchas de cocô de pombo, tem aqui. Olha só como está muito bonito, bem realista, está vendo? Cocô dos pássaros que vai caindo no telhado. As placas aqui das telhas soltas também, ele colocou bacaninha. Vai ficar bem realista mesmo, né. E a cesta aqui de, olha o teto, olha o telhado aqui também, ficou bem realista também, ele não esqueceu também não. E a cesta de basquete, em alta definição, sujeira e tudo mais. E é isso aí galera, beleza? Então quem quiser uma nova casa Insanity do Big Smoke, está aí para vocês fazerem o download na descrição. Espero 5 segundos da página aí, no canto superior direito, clique em fechar a propaganda e já era. Já faz direto o download com o autor aí. Beleza então galera, então fui!